E aí pessoal beleza Ricardo Pimenta trazendo mais vídeo no canal vem trazer mais uma top dica informativa né semanal que eu trago toda semana e o anime escolhido por mim é Yu-Gi-Oh! esse clássico anime de cartas ali com seu protagonista muito carismático Yugi né esse anime é muito bom e sobre isso que a gente falar se é bom ou ruim uma breve sinopse onde você pode assistir e se você é dublado legendado né que a gente quer ter essa informação antes da gente iniciar um anime saber mais coisas sobre ele a gente vai bater esse papo pessoal mas antes de qualquer coisa deixa o like e se inscreva no canal para você receber novidades diárias do canal trazendo muitas dicas novidades sobre segunda terceira quarta temporada tudo de bom tá saindo aí eu tô trazendo então se inscreva no canal para você receber notificações bora o que interessa que é falar de Yu-Gi-Oh! né pessoal uma uma velha sinopse sem muito spoiler né Yu-Gi-Oh! conta a história do jovem né como já disse Yu-Gi e ele tem um baralho nesse baralho é cheio de cartinhas legais tem vários cartinhas ali cada uma tem uma habilidade especial ele luta com seus oponentes ele tem uma espécie de jogo de pontos de vida na verdade e conforme vão atacando vai diminuindo quem perde ali acabar os pontos perde né outro ganha parece uma coisa simples só que a história vai se desenrolando e vai entrando coisas mais sinistras né o jovem Yu-Gi tem uma espécie de relíquia ali do milênio que ele encorra tipo que incorpora um antepassado dele e tem outras pessoas que tem outras relíquias ali que tem vantagem sobre esse jogo e a história desse jogo começa a ficar mais pesado envolver um dono de uma empresa ali que toma conta tem outros adversários e começa a ficar muito mais pesada a história é muito bom não posso falar muito não vou te dar spoiler mas é um anime que vai crescendo aquela história ali vai entrando mais uma jornada do passado ali contando a história dos antepassados ali com as cartinhas e vai ficando mais pesado e um anime muito bom pessoal eu gostei muito tem várias temporadas a primeira é a melhor na minha opinião não é que as outras sejam ruim mas as primeiras temporadas são melhor lembrando é o clássico são três temporadas depois tem outras temporadas a mais aí né com anime sempre tem novidades é dublado então para você que gosta de anime dublado tá fácil então é dubladinho tá fácil de assistir se você pegar as primeiras temporadas e você consegue assistir de maneira oficial na Netflix você quer assistir de maneira oficial vai para Netflix só clicar tá lá a classificação dele é livre então qualquer pessoa pode ficar assistindo se você não tem Netflix vou disponibilizar no comentário fixado que o primeiro comentário do vídeo ali o link para você clicar e assistir aí de maneira fácil talvez você não tem Netflix é só você clicar lá e assistir você não pode deixar de assistir esse clássico anime fantástico Yu-Gi-Oh! e você já assistiu esse anime deixa embaixo comentários se você gostava qual era sua cartinha preferida a minha era o dragão branco de olhos azuis eu acho que é assim que se chama era muito top e aquela cartinha de fusão ali pessoal era muito top eu acho que era mago do tempo uma coisa assim deixa embaixo comentários qual que é a sua cartinha preferida até a próxima que valeu